Eu sempre falo, o nego bateu muito em mim Quando eu falei isso, mas tipo Não faz sentido o top da pessoa não ter ressonância Não faz sentido o top da pessoa não contar Sobre a pessoa Usando o TH de exemplo, você entra no perfil dele E você vê que ele apura Blackpill Aí você conversa com ele Você conversa com ele e você vê que ele gosta de coisas assim Aí você vê o top dele e o top dele fala sobre a pessoa dele Porque esse é o padrão, tá ligado? Quanto mais você gosta de coisas Mais ressonância aquilo vai criando, sabe? Porque você vai vendo, nossa eu gosto disso Ah eu gosto disso, faz sentido Agora a pessoa tem o K-On, Technolize E o Naruto K-On, Technolize e Naruto Tipo cara, que o cara Doremi, Tex, Logs Aí é foda, cara Aí é complicado Tipo se fosse Doremi Log ou Doremi Tec, dava até pra entender Mas os três no mesmo top É complicado Você olha meu top Basicamente tudo que tem lá é focado em protagonismo Protagonista, tá ligado? Focado no No personagem Indo numa jornada De conhecimento E desenvolvendo Tipo Hunter Hunter Kaxan, Eva O Ah e tem exceções O TH tem exceções que é Kaiji Kaiji é meio Blackpill Eu entendo o cara ter um Doremi ali Suzolado Porque sei lá Uma vez é uma coisa que ele goste também Porque por exemplo Eu colocaria a Jojo ali também Jojo 4 Eu gosto de Jojo 4 É É exceção Exatamente Faz sentido É exceção Faz sentido Agora tipo Não entra na minha cabeça o cara ter Angel Beats Como é que é aquela? Onohana Technomize Monogatari Astano Joe Tá ligado? Porra, peraí É tipo um bagulho completamente desconexo Não, não, não Pior Sabe o que é pior? Quando o cara ele tipo Tenta ser tipo Super Super fabricado Aí ele coloca só tipo Os anime culti Cultizão Só que ele coloca os anime cultizão Que não tem nada a ver um com o outro Tipo o cara coloca Rosa de Versalhes e Technolize Lado a lado Porra, o cara gosta do que? É Mano, tipo Não, não, sério Rosa de Versalhes É o bagulho mais tojo Mais tipo Mais dramalhão Novelão que tem E tipo E aí o cara coloca Ela de Technolize Que é uma história Tipo super bonita Assim, legit Super Super É Um drama assim Super bem feito E tipo E aí tu Tu compara os dois E tu fica Mano, o cara gosta do que? Ele gosta de drama escrachado Ou ele gosta de drama sutil? Entendeu? Sem contar A clara diferença de tom Sabe? Tipo, não tem Não tem meio termo Eu já vi muito cara assim Ou se o cara coloca Sei lá É tipo É Beleza Technolize Estou no jogo Beleza Normal Até eu até entendo Então depois o cara coloca Technolize Estou no jogo E aí sei lá O terceiro anime É tipo É aquela Sei lá É tipo Opa Se besuntando com as melhores Mitadas E mamadas Esquizofrênicas Do Kuzil Antes de continuar esse corte Tenho-lhe um recado pra você Agora o Estope É patrocinado pelo Opera GX Simplesmente O melhor navegador Do mundo As vantagens são Integração Com a Twitch Com o Youtube Com o Discord Irmão Tudo Não perdendo uma notificação Customização Fudida de absurda Modo Negro Para todos os sites Controle de memória RAM Para jogar Roblox Enquanto você escuta um Kanye West Sem que seu PC exploda Entre outras várias vantagens Você ainda apoia o canal De forma totalmente gratuita Basta baixar E instalar pelo link Na descrição No seu computador Celular Urna Vizinho Tudo que tiver disponível Você pode colocar Opera GX 30 segundinhos E você deixa de ser um Jeca Blue Peel Norm E vira um Sigma Com cara de pedra É isso Bom corte E Léo Riena Kiko Aí Sabe Ah cara Mas eu acho válido A pessoa tipo Tem um gosto Que é mais Aí ainda dá ressonância Do que essas obras Falam bastante de protagonista Tá ligado Sim Mas é mega Tipo É como vinha aqui Mas tipo Para ser bem infantil O cara pode aparecer O meu problema É quando a pessoa Ela gosta de uma obra Que faz a mesma coisa Que a outra E é 10 vezes pior Só que tipo Por popularidade O cara coloca Tá ligado É isso Eu falo Pô Tá de sacanagem né cara Se você consegue gostar É Pois é mano Tipo Evangelho Faz melhor que tudo Do seu top Você não bota top 1 Não faz cheio Reputou Reputou F*** Mas tipo O pior é que tipo Tem umas coisas também Que tipo Eu acho que o pessoal Eles também não consideram Quando eles são tipo É Sabe Falar de um anime Assim que eles gostam muito É Tipo E eu vou usar Evangelho De exemplo de novo Porque foda-se Você já tá usando De exemplo É que Mano Uma coisa que eu amo Em Evangelho Que eu não vejo Ninguém falando Ninguém Ninguém falando É porque eu amo A estética de Evangelho Eu amo o design de monstro De Evangelho É a coisa que eu mais amo É a coisa que eu mais gosto Em Evangelho Sério É tipo O design dos anjos O design dos evas Eu acho tudo muito Creepy É a melhor 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 Para mim O melhor ponto De Evangelho É Tipo assim Para mim Se Evangelho Cair com o texto Em comparação Com a obra O que para mim Sobressai é a estética Preciso encher do filme Exato A estética de Evangelho É muito bonita A minha estética Favorita de anime No geral Eu acho muito linda E tipo Eu não vejo ninguém Falando Eles sempre falam Do aspecto narrativo E tudo E quando eles falam Da produção Eles tocam muito mais Na direção Do que na estética No character design Eu acho isso Velho Estética de Evangelho Carrega a atmosfera Do anime inteiro E ninguém fala Sobre eu Fico muito puto Com isso É bonito Para o cara É muito bonito Eu não falo Porque eu não ligo Para a estética Em geral De todos os animes Seria Não é isso O próprio problema Não é nem Tu não fala Os caras Que eles querem Se fazer de crítico E quer falar Não Mas isso aqui É muito bom Por isso Isso Os caras Não falam A estética Que é a parte Mais da hora Para mim Sabe Aí você tem Que fazer um texto Estupendo Porra Eu fui abrir a lista Do Mitch Reigns Para te falar Olha o Mitch Reigns Olha como ele tem sentido Aí eu vi um crime Ele deu sete Para a Super Cub Pelo amor de Deus O que é a Super Cub É o Moezinho Da temporada Que basicamente Você mesmo Não tinha dito Há uma semana Era seis Isso aí Tá ligado E agora Tem acabando sete Não entendi Cara De acordo com ele E o Igor Isso é ex-no cinema Eles querem falar Para mim Eu não tinha terminado Eu não tinha terminado Agora 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 eu tô terminando Cara Eu acho que não tem problema Nenhum Do início até o fim Cara Constitua a mesma coisa Cara o episódio da neve Que a mina cai na água Porco a minha Super Cub Nossa é muito cringe Meu Deus Não dá Como que é O Não Elas estão brincando Na verdade Não É muito mais divertido Quando eu estou com a minha Super Cub Ah cara Pelo amor de Deus Ah cara Eu já vi Aliás Eu vi um crime No update Do TH ali Vai no Mano Como você deu seis Para a Rei dos Porcos Só seis Para a Rei dos Porcos Cara Sim Porra Eu esperava mais Ele deu seis Para Jujuts Texto bem Fraquinho Nossa Que ruim velho Ah mano Eu gosto bastante De Rei dos Porcos Mas vamos lá Eu acho que Jujuts É assim cara O que pra mim Poderia ser levar É Podia ser produção Mas é meio Bem cagada a animação Sinceramente Eu acho que Eu acho que é parte do charme Sinceramente O cara ligando Para a produçãozinha Pelo amor de Deus É Estou vendo a animação Ainda me importando Com a animação Que crime É Estou lendo o livro Me importando Com a escrita Tá ligado Eu valorizo O twist no final A construção Para o twist no caso Toda obra É que cara O texto é bem Ah Bullying E tal E não sei o que Eu gosto menos Pela mensagem Mas tipo Pelo quão Qual a palavra Que eu Que eu usar É bem Mas tipo Pelo quão Eu gosto Pela mensagem Mas tipo Pelo como ele Constrói ela Que nem tu falou É tipo Eu acho É muito É bem cru É bem cru Eu gosto de coisa Muito crua Crua Real Pretty Tipo Eu acho que Se vocês Vessem meu top Quando eu Usava Minimalist Vocês Iam chegar Nessa conclusão Também Quer dizer Eu também Eu sou bem bizarro Porque eu gosto De umas coisas Muito cruas Muito real Mas aí eu tenho Umas porra Tipo Metrópolis No meu top Que é tipo O que é o bagulho Mais fantasioso Mais cutesy Que tem Então tipo Concordo Melhor que você deixou Pra caralho Pra caralho Tega Assiste Só o primeiro episódio De Super Cub E sai curtindo Depois você dropa Eu vou assistir Essa posta Essa capa Assiste só Pra eu Ver a garotinha ali Vai dropar na hora Mano Vamos lá Vamos lá Vamos ver as capas aqui Capas aqui Vamos ver Garotinhas de moto Beleza Garotinhas de menos Sovete Fazendo selfizinha Então acho que eu vou ver Garotinhas Chegando no selfizinha Comendo sorvetinha Exato Exato Depois vira passando Depois vira passando O tempo com as amigas Que é cringe Mas o primeiro episódio É bom Tem como denunciar isso aqui Se eu pudesse denunciar Não O primeiro episódio É bom Cara Por que você não confia No Blackpill Cara Eu vou assistir um episódio Pra dropar Tá de sacanagem É Tá certo O que eu dropei Na verdade Deixa eu ver Nem aqueles Mulher Que assistem Aoi Bungaku O início E dropam depois Tá ligado Aqueles moleques O que eu acho Incrível Você fez isso John Você fez Aqueles moleques John 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 Eu fiz isso Há muito tempo Eu fiz isso Há muito tempo Mas quando o Alexandre Foi assistir Eu assisti também Nossa Tem que ser um ridículo Mas é porque eu sou fã Eu sou fã da história Eu li o livro também Do Do Qual dificuldade De ver o resto Cara Cara Vou falar a verdade O de Goku É muito ruim O de Goku ruim É o da Aranha Mas é um episódio É do Pintor Então É da Aranha É da Aranha Não lembro Ah não Ah sei É depois da Aranha Na verdade É bom pô Isso é bom Estéticamente Superior Ah é Estética É todo Estética Cara O do Coruco É legal Cocoro Cocoro É Cocoroco Coroco no verso Cocoro é bom Eu acho que ele é Melo Zé Maneiro Também Esse é da Melo Da Azai É sim Um dia Eu vou Estutar ele E vou trocar uma ideia Ah boa Porque esses mangás são privados Pra evitar nerd A gente não soca Charge 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 Com o da Azai Bora fazer um Charge com o da Azai Um dia